O MDS, em parceria estratégica a partir da S&AS com o Unicef, lançam a revista estratégica que é voltada à gestão das situações de emergência e calamidade. São conteúdos que têm o foco na atuação local e na melhor definição de qual o papel da política de assistência social nessas situações. O público-alvo desse material são gestores e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social. É importante que esse material chegue antes que as situações de emergência aconteçam. Então, eles são um preparatório para essas situações. Nós lançamos na Conferência Nacional de Assistência Social no ano passado uma cartilha Emergência no Sistema Único de Assistência Social, o que fazer? Esse material é para depois que a emergência aconteceu. Você precisa de um material rápido de leitura, então ele foi constituído. Agora, esse material que a gente está apresentando agora é um material muito mais profundo. Serão todos seis capítulos divididos em fascículos, onde nós vamos ter orientações sobre a gestão orçamentária e financeira, a gestão assistencial, o trabalho desenvolvido com as famílias atingidas, o acolhimento emergencial, as articulações intersetoriais necessárias e também um último fascículo sobre os benefícios eventuais que podem vir a serem utilizados nesse percurso. É cada vez mais importante esse trabalho em emergências em todo o contexto e o Unicef, por isso, trabalha em todo o mundo, apoiando os governos a se prepararem e a responder a emergências de todo tipo. O Unicef fica à disposição para continuar trabalhando nessa área tão importante para que, junto com o Governo Federal, o MDS e a Secretaria de Assistência Social, continuemos apoiando as suas para a resposta em emergências. O lançamento desses fascículos representa mais um esforço, em parceria com o Unicef, de aprimorar o trabalho do Sistema Único da Assistência Social nas emergências e calamidades, seja do ponto de vista da gestão orçamentária, da gestão administrativa, legal, bem como também da vigilância, do cruzamento de dados, da intersetorialidade, da ação preventiva e também da gestão de riscos. É muito importante o papel do SUS, mas é fundamental que toda a rede esteja preparada. Estados, municípios, gestores, gestoras, trabalhadores e trabalhadoras do SUS. Esse atendimento, esse acolhimento emergencial, inicial, é muito importante para garantir a dignidade humana. Legenda Adriana Zanotto